Santa amada, tu vai ter o que merece Vós xinxê não vai mais te chamar Claudinei Lourenço Vós xinxê vai te chamar o bravo do Youtube Vai aquece, vai aquece, vai aquece Vai aquece, vai aquece, vai aquece Vai aquece, vai aquece, vai aquece Hoje eu vou sentar, 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 sentar Hoje eu vou sentar, sentar, sentar Senta na pita, na pita, na pita, na pita, vai fácil no teste Senta na pita, na pita, na pita, na pita, na pita Vai fácil no teste, se for promovido, tu vai pra suruba Vai, vai, desce no pau, toma, toma Vai, vai, desce no pau, toma, toma E aí, DJ Fernandinho, tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse, que tu é o cara que mais lança Quando o bravo nos baile do Santamaro Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Vai, vai, desce no pau, toma, toma Antiopece, que a gente se pega Se come, se contra, tranquila, pira Ah, macacoa para, tu é puta Vai pilhendo a puta Vai pilhendo a puta Vai pilhendo a puta Vai pilhendo a puta O que é o que é o que é o que é o que é? Já inventaram o baile do chapa e também o bora, a onda agora! Vem pro baile do santo amaro, só que é minha primeira vez! Vem aqui pro santo amaro! Vem você, vai você, presta atenção, vai vem pro baile do santo amaro, a casa do tio Vem, entra na piroca, vem aqui pro santo amaro, vem! Entra na piroca, vem aqui pro santo amaro, vem! Entra na piroca! Desça, desça até no chão, desça, desça até no chão Fala loca bom no chão, fala loca bom no chão A onda agora é! A linda se é trago estuzinho, tá muito bom! Trago estuzinho, trago estuzinho, tá muito bom! Fode, 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 fode! Lugar de alemão na Alemanha, porra! Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho! Fode, 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 fode Oibidio vai tomar, o Cid que vai mandar Putari enquanto tu rasta a buceta no AK Oibidio vai tomar, o Cid que vai mandar Putari enquanto tu rasta a buceta no AK Encosta, encosta, encosta a buceta no AK Encosta, encosta, encosta a buceta no AK Fernandinha faixa preta toca pra você sentar O 2T é faixa preta toca pra você sentar Ah, novinha vem cá, hoje no centro amar o putaria vai rolar Ah, novinha vem cá, hoje no centro amar o putaria vai rolar Putaria, putaria, solta putaria Putaria, putaria, solta, solta putaria O GB é faixa preta toca pra você sentar Léo Big Mix é faixa preta toca pra você sentar Quica na vara, senta na vara Quica na vara, senta na vara Oh, 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 oh Você tem contigo Oh, pai do Santo Amaro Caldeiros do nosso nosso Seja bem vindo, sou o melhor Pai do Rio Vai tomar, o Cid que vai mandar Putari enquanto tu rasta a buceta no AK Seja bem verdadeiro no serio Advertido, entabada na vara, o새 Quero ver toda a mulher no Santa Mara assim Joga ponte em mim Não importa o lugar, sei que tem que ser assim Pode ser no Santa Mara, o Júlio Tô no escondidinho Joga ponte em mim Vai caca bunda, caca bunda, caca bunda no grau Já que você quer moral, causa então bem que é moral Vai caca bunda, caca bunda, caca bunda no grau Já que você quer moral, causa então bem que é moral Vem gordinha, vem quebrar meu pau Joga ponte em mim Vesca bunda, vesca bunda, vesca bunda, vesca bunda Ele sente fácil a tua xerequinha encostando no caralho Ele sente fácil, ele sente fácil a tua xereca quentinha encostando no caralho Tu sente fácil, ele sente fácil, ele sente fácil Tu sente fácil, ele sente fácil, ele sentou no caralho Ele sente fácil, a tua xerequinha encostando no caralho Ele sente fácil, ele sente fácil Tua xereca quentinha encostando no caralho Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar A olha sem legal pro lado e pro outro, faz o gacete pro lado de cá Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Verereca não pode parar, verereca tem que balançar Ai caralho, ai caralho Ai caralho, ai caralho Eu só quero fudir Pega a visão, o Galdinei é outra parada, entendeu? Toda a visita, quando goza, parecia até chuva da Califórnia Da piroga, quando trepa, parecia até na vida noruega Toma, 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 toma Tua pepeca, tá molhada, swingando no swing da Arábia Toma, 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 toma Você tá na ponta da gola Não daria o pé de multão Não daria o pé de multão Esse é o baile do Santamaro O caldeirão da zona sul O bagavinho só tem que respeitar O bagavocetã, quando gozã Parecia a chuva da Califórnia No lugar de alemão ou na Alemanha, porra Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Piranha desce, piranha sobe Vai no talentinho, rebola e sarra na Glock Vai no talentinho, rebola e sarra na Glock Vai no talentinho, rebola e sarra na Glock Senta, 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 senta com a Xochota Senta, 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 senta com a Xochota Vai sentar na Glock, vai sentar na Glock, vai sentar na Glock, corpo é tão adaptado Vai sentar na Glock, vai sentar na Glock, corpo é tão adaptado Desce Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair da foca ronta tem que ser do jeito homem Desce Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca spa Na treta carnavinha, ela gosta que machuca Toma, tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Desputa Toma, tapa na cara, desputa Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Ela quer que bate na cara Enquanto ela chupa, ela quer te bater na cara Enquanto ela chupa, tapa na cara das putas Toma piranha, toma cachorra Toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Toma aqui, toma, 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 toma Vai rebolando, foguetando, bota a tia capa a suar É pau na tcheca, 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 pau na tcheca sem parar É pau na tcheca, 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 pau na tcheca sem parar Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem trazendo a posição, é pouca espada Sejam bem-vindos ao melhor baile do Rio Isso é o baile do Santo Amaro Isso que é baile de verdade Isso que é baile de verdade A tropa do Santo Amaro te deixa à vontade Tropa do Maitó te deixa à vontade Jogador e humano com chat te deixa à vontade Na onda do balão, mudando em cima da laje Olhando a paisagem e fazendo sucessagem Tcha-tcha e te machuca Come tu, come tu, come tu, come tu Come tua bucita olhando pro pão de açúcar A tropa do Maitó te pega e te machuca Come tua bucita olhando pro pão de açúcar Então joga bundes, pega sarra Vem cachota e roça Então joga bundes, pega sarro Vem cachota e roça Ela senta aqui com a rebola na pica Rebola na pica, rebola na pica Desce as, desce as, desce as xerequinhas Desce as xerequinhas Desce as xerequinhas Desce as xerequinhas Aí em cima do meu cacete Hoje é o dia, piranha Fernandinho e a gente vai fazer Sua xereca Senta, senta, senta 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 Aê piranha de fora Você está no Vai no sangue, Amaru Senta, senta, senta Senta, senta, senta Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Senta, senta, senta Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Nas novinhas, tão vencendo Vem sentando Nas novinhas, tão vencendo Desse jeito Eu tô gostando Nas novinhas, tão vencendo Nas novinhas, tão vencendo Nas novinhas, tão vencendo Nas novinhas, tão vencendo Esse é o greener Tô, 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 tô Tô, tô, tô Santo Amaro Pra melhor que Paris Vem devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Quero ver você descer Rebolando devagarinho Desce com a mão na xereca Olhando pro DJ Desce, desce, desce Desce, desce, desce 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 Pica de quatro Fica de quatro Vai descendo Até embaixo Vai fazendo a posição Vai botando a mão no chão Mão no chão Senta, 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 senta Coloca nela, coloca, coloca nela Coloca, coloca nela Essa é a tropa do Mike Toon, vai arrumar isso na faca dela Vó xinxê não vai mais se chamar Claudinei Lourenço Vó xinxê vai se chamar o braço O braço do Youtube Dizem pena de B20 é o caô E as crianças da barro tá ligado Joga na toa Vai colocar na piroca atrás dela Vai colocar na piroca atrás dela Vai colocar na piroca atrás dela Pode dar os cabelos que voa faz um favorzinho pra mim Pode dar os cabelos que voa faz um favorzinho pra mim Joga xereca em mim Joga xereca em mim Joga xereca rosa Em cima de mim Essa é a tropa do Mike Toon Tropa, tropa do Mike Toon Se a piranha gritar É porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar É porque eu fiz o meu papel Eu boto de quatro 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 E chamo no céu Pega a visão, Gaudi tem outra parada, entendeu? Fala, 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 Gaudi tem outra parada, Gaudi tem outra parada, entendeu? Fala, Gaudi tem outra parada, 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 Mete bala, Fê DJ Fernandinho B20 é o caô E a espiranha do Santamaro tá ligado Joga na dois Ei você, ai você Presta atenção, vai, vem Pro baile do Santamaro A casa do tio Will No centro da zona sul A gestão é a melhor A providência é o maneirão No Santo Amarão, Maitó No centro da zona sul A gestão é a melhor A providência é o maneirão No Santo Amarão, Maitó Olha só, olha só É o bonde do tiro só Olha só, olha só É o bonde do tiro só As melhores patricinha Vários tamanhos te lança As melhores patricinha Vários tamanhos te lança No centro da zona sul É os amigos que comanda As melhores patricinha Vários tamanhos te lança No centro da zona sul É os amigos que comanda Se vir mandado Se vir mandado Tu some de uma vez só Se vir tranquilo Vai ficar pela maior Da clove é o maneirão No Santo Amarão, Maitó Caralho, se vir mandado Vai sumir de uma vez só Da clove é o maneirão No Santo Amarão, Maitó Da clove é o maneirão No Santo Amarão, Maitó No centro da zona sul A gestão é a melhor A providência é o maneirão No Santo Amarão, Maitó Dizem que eles são foda Na troca de tiro Mas dizem que eles não são de comer As tropas da zona sul Hoje está pra ser triste Estão sempre arranjando Essas mulher pra ver Os comedor Os xarecos, os comedor De buceto É a tropa do Santo Amaro A tropa que ela deseja Os comedor Os xarecos, os comedor De buceto É a tropa do Santo Amaro A tropa que ela deseja Os comedor Os xarecos, os comedor De buceto É nóis É nóis É nóis A providência é foda Nós não manda recado A providência é foda Nós não manda recado Se vinha de barca velha Mandeirão te larga o aço Ai que saudade O sem vulgo O sem vulgo A providência é foda Nós não manda recado A providência é foda Nós não manda recado Se vinha de barca velha O branquinho larga o aço Se vinha de barca velha Os bebês se te larga o aço Se vinha de barca velha O branquinho larga o aço É a tropa do Maitoneguim Respeita o Santo Amaro Vem Deus O DJ lançou pra tu Na base do papo reno Tota putaria Dá a providência Roo santo amarelo Vai soca vai soca Soca tudo Soca tudo Tudo Soca tudo 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 Não xereca Vai soca vai soca Soca tudo 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 Longeira Vai soca vai soca Soca quem tá bom abr—ça Vai soca vai soca Soca tudo Longeira A temptingie alemã na Alemanha porra Isso aqui é Claudinei Lourensso pra caralha Bairro de Santa Mar, o caldeirão da Zona Sul